Sabedoria, inteligência, aquele paladar, falando a expressão certa, falamos claro, só pode ser pizza, as melhores, altas horas, este nome bem sugestivo. Fabiana, Fabiana, Renato teve que sair, mas está aqui representado pela Amanda, que é a esposa, a equipe aqui é uma família, aqui é uma família. Fabiana, variedades? Temos muitas variedades de pizza, temos especiais, temos pizzas doces também, sanduíche também, é sanduíche natural, temos muitas variedades. Quantos sabores hoje que vocês têm? Mais de 36 sabores. Mais de 36, e aqui, Fabiana, é só ligar e chega? Só ligar e chega. A melhor. A melhor, com certeza. Vai no cartão, pode pagar no cartão? Pode pagar no cartão. Hoje, aquele pão de queijo no atacado, o cara compra para revender, diz que é gostoso demais, é verdade? Com certeza. Tem a lanchonete, porque a pizzaria é altas horas e lanchonete. A lanchonete é altas horas, a hora do lanche. Lá, bebidas, salgados. Bebidas, salgados, sucos naturais, vitaminas. Cafézinho. Um cafézinho, um café com leite. Aquele bolozinho, que ela quiser. Uma broazinha de fubá. Uma pinguinha. Uma pinguinha. Uma cervejinha. Uma cervejinha. E ali o cara já vem para cá, passa para o lado de cá, quer que é muito bonito, muito limpo, muito saudável e leva a pizza para a escola. Leve a pizza para comer do lado de lá também. É a melhor? É! Eu ouvi pouco! É! É a melhor.